Há, em cada um de nós, uma chama olímpica interior. Por isso não estamos aqui para desenhar mais um espaço de reflexão em que só alguns falam e tampouco nos submetemos aos crotínios uns dos outros. Queremos dar voz à consciência, ousando instaurar finalmente a sintonia dos atos com as palavras que dizemos. Ai, a palavra! A palavra que no passado se vestia galhardamente com fato de honra e cerimónia. Os livros eram joias passadas de mão em mão, como os de Camilo Castelo Branco, esse grande escritor que escolheu a nossa terra para viver. Se nesse tempo havia amor de predição, hoje precisamos desesperadamente de ter um caso de amor com a vida. A partir de hoje, num concelho que honrosamente se afirma em tantos quadrantes de atividade, sejamos em conjunto promotores do equilíbrio. Tendo como pano de fundo os anseios de sustentabilidade global, o município de Famalicão assume os dois primeiros tópicos dos tão celebrados Objetivos do Desenvolvimento Sustentável para dar dimensão inclusiva a todas as freguesias do Conselho. Num mundo dilacerado pela emergência climática, é imperioso chamar toda a gente para a mesa do compromisso. O mundo está doente, mas tem cura. E o município de Famalicão, eminentemente industrial, quer ser modelo de comportamento em todas as dimensões do equilíbrio no planeta. A relação do ser humano com a natureza está hoje fortemente ameaçada por um desabamento global. O aumento da temperatura coloca-nos à beira de um colapso nunca visto. As cheias destroem cidades. A poluição mata ecossistemas inteiros. As tecas dizimam comunidades. A água potável é cada vez mais uma miragem para milhões de pessoas. É urgente construir um amanhã de esperança. É tarde demais para ficar parado. Em Famalicão, levamos a emergência climática muito a sério e já estamos a mudar os nossos padrões de vida. Fazemos parte de diversas redes nacionais e internacionais. Assinamos compromissos de anção em prol do ambiente e do clima. Trazemos os objetivos do desenvolvimento sustentável para o centro da nossa atividade diária. Mudamos práticas, reconstruímos processos, reorganizamos espaços e recuperamos territórios. Educamos e formamos cidadãos focados na ecologia. Procuramos desenvolver uma indústria sustentável, um comércio circular e inclusivo, uma agenda que ofereça mais tempo aos munícipes para criar um futuro melhor para todos. Isto já acontece no dia-a-dia. Mas queremos fazer mais. É urgente que façamos ainda melhor. Como? Todos juntos. Criando unidade nos procedimentos. Cada munícipe, cada associação ou empresa, cada força viva ou comunidade é chamada a cumprir este desígnio de mudança de paradigma. É a vida que está em jogo. E o desafio de a garantir começa agora. Be Eco Famalicão. O futuro da nossa terra está na minha e na tua mão.